Impulsionados pelo comércio eletrônico, os Correios superaram o recorde de entregas registradas na Black Friday 2020 na última semana de abril. Enquanto a Black Week contabilizou 9,5 milhões de envios, a Black Friday despachou 9,6 milhões de unidades. De acordo com dados apurados pelos Correios e antecipados ao valor econômico nesta quarta-feira, a nova marca de encomendas enviadas entre os dias úteis, de 12 a 16 de abril, surpreendeu até os executivos da estatal por envolver períodos sem data comemorativa para o e-commerce nacional. Um recorde que reforça a tendência de que o comércio eletrônico permanecerá em alta com o crescimento contínuo no fluxo de encomendas neste segundo ano de pandemia. Aliás, com esse ritmo de crescimento das entregas, o desafio da companhia era garantir a qualidade no atendimento e a pontualidade no serviço. Tanto que este ano adotou a estratégia de reduzir os prazos de entrega. Já são 4.400 destinos com entrega realizada no prazo de um dia após a postagem. Isto permitiu aos vendedores trabalharem com menores prazos e melhores preços em diferentes destinos. Como exemplo de produtos bem-sucedidos, a empresa cita o apoio às pequenas e médias empresas como o programa Aproxime. Trata de um serviço que estimula a estreia de comerciantes no universo do e-commerce. Na visão dos correios, os empreendedores de menor porte, ao acessarem as facilidades da venda online, por meio do SEDEX, PAC, logística reversa, gestão de armazéns e mini envios, logo perceberam a oportunidade de incrementarem as vendas e se tornarem mais competitivos. E apesar da melhora nos resultados com o boom do e-commerce, os correios seguem na lista de privatizações programadas para 2022. O governo já enviou este ano o projeto de lei ao Congresso, que define os primeiros passos para garantir a transferência do controle à iniciativa privada.